De terça pra quarta-feira, briguei com a minha mulher, a mulher brigou comigo, foi querer beber café. Nós fizemos um tempo quente, foi um grande zaranzé, fique quieta a mulherzinha, se não vós se apanhar já, enlouqueceu a mulher, não parava de falar. Deu um pulo na cozinha, se fome venha dar. Mulher braba e guaraminha, no mundo ainda não vi, passei a mão num chicote, fiz a soiteira tini. Mulher ficou sapateando que nem boi que quer investir. Veja só que mulher ruim, que procedimento mal, ela procurou armamento até por riba do geral. Eu tava sem esperar, minha tacuaco e é de pau. Me atacou a colher de pau, eu não pude desviar, acertou na minha canela que até hoje tem sinal. Não chorei, foi de vergonha, mas jurei de me vingar. Preguei um pescoção nela, coitada até cambeteou, caiu por riba de um banco, que o banco velho virou. Caiu por riba de um gato, coitado de escadeiro. Preguei um pescoção nela, coitado de escadeiro.